Eu ia chamar então direto o Fabiano Vaz, ele que é analista da Norte Research e já está aqui com a gente ao vivo. Oi Fabiano, seja bem-vindo, boa tarde para você. Tudo bem pessoal, obrigado aí por receber. A gente que agradece aqui a sua participação, Fabiano. Queria começar falando sobre as construtoras MRV, Lavi e também Moura do B. Eu nunca sei falar direito esse nome, é Moura do B. Você não sabe francês, Moura do B, não sei. Você falou que morou na França quando era pequeno, não sei o que, desaprendeu. Bom, as três construtoras, elas divulgaram aí seus resultados referentes ao segundo trimestre. E em comum, todas elas registraram diminuição da margem bruta, sendo que Lavi e MRV tiveram maior deterioração do indicador, além de forte geração de caixa operacional no período. Queria saber qual é a sua conclusão em relação aos resultados divulgados. Então, acho que assim, a MRV a gente viu essa pressão ali na margem bruta, né? Acho que até recentemente agora acabou de soltar a Ezetec, a Trisul, a Cirela também soltou, né? Todas ali com margem bruta caindo. Acho que de uma exclusividade para nenhuma delas, nenhuma das incorporadoras, a gente está vendo essa pressão ali na margem. E é basicamente custo, né? A gente vê esse aumento dos custos aí já desde o ano passado, né? Com o mod subindo bastante. Então, acho que pesou bastante e as incorporadoras estão sofrendo, sim, com esse aumento de custos, né? Então, até um pouquinho maior. Algumas estão reportando custos maiores acima do INCC, né? Então, eu acho que isso acabou pressionando. Umas têm uma facilidade maior de repassar ali o preço, outras nem tanto. Então, acho que, assim, de forma geral, a gente está vendo que todas estão sofrendo, né? Não é exclusividade de uma ou outra. Acho que todas estão sofrendo bastante com essa parte dos custos. E aí, cada uma ali, a gente vê alguns detalhes, né? Que outras acabam reportando e sofrendo um pouquinho mais, outras nem tanto. A MRV, ela acabou sofrendo com despesa financeira, né? Nesse trimestre, com o equity swap ali que eles fizeram, né? Eles trocaram ali o indexador da dívida, né? De IPCA para o CDE. Então, isso pesou bastante. Então, a gente viu um lucro ali um pouco mais espremido. A Lavi, a gente viu que ela ainda conseguiu manter, né? A Moura, na verdade, conseguiu manter uma margem bruta. A Lavi sofreu um pouquinho mais. Mas todas ali no final sofrendo bastante com a margem bruta, né? Acho que o cenário, na verdade, não é tão bom ou interessante para todas essas incorporadoras. Acho que alta de inflação e juros acabam fazendo os consumidores esperarem um pouquinho mais para comprar um imóvel, né? Diferente do que a gente viu até meado do meio do ano passado, por exemplo. Meu camarada, deixa eu tirar a dúvida contigo. Eu vou fazer o famoso economia na rua. Onde é que eu moro? Eu acho que há um ano e pouco atrás, lançaram ao mesmo tempo. Todo mundo combinou. Ah, vamos lançar junto? Só para um ferrar o outro? Lançaram junto, eu acho, uns 600 apartamentos. Porque como eu moro perto de metrô, então aquele famoso apartamento de um quarto para estudantes. Então, mas apartamento legal, com estrutura animal, a estrutura é legal. Só que apartamento de 30 metros, que o objetivo é estudante. Ticket de 300 e poucos mil. Só que eu percebi que está micando, maluco. Se você for ver, ninguém até hoje colocou a placa, vende tudo. Isso é juros e inflação, é o mesmo discurso, juros e inflação macro. O pessoal achava que ia voltar mais rápido. O que aconteceu nesse pós-Covid economia de rua? Eu não acompanho construção civil no balanço, tá? É só, literalmente, olhar para a rua e ver. Caramba, o que é isso? Não, mas é interessante. Quando me chamaram para a pauta, eu pensei nisso também, né? Porque eu tenho uma construção na frente da minha casa da Ive. E ao redor eu tenho várias também. E quando a gente vai olhar alguns bairros aqui em São Paulo, né? Eu não sei o resto do pessoal aí que está acompanhando o programa. A gente vê bastante, a gente viu muito lançamento, né? O ano passado, a gente pegava o guidance dessas construtoras, era só recorde em relação ao número de lançamentos, né? Elas estavam bem animadas. Isso foi reflexo dos juros lá embaixo que a gente viveu ali em 2020, até meio de 2021. Isso, e a gente viu também os bancos, né? Eles facilitando bastante o financiamento, então isso ajudou bastante. E agora, né, a gente começa a ver uma inflação não tão... Mais persistente do que todo mundo imaginava, o mundo inteiro imaginava. Aí a gente viu uma guerra ainda que fez as commodities escalarem, a inflação continuou subindo, e aí todo mundo segurou um pouco mais. A gente acabou... O Brasil até começou a subir os juros antes que todo mundo, mas isso acabou freando, né? As incorporadoras, de modo geral, elas são cíclicas. Elas vão depender sempre de um cenário, de uma economia... Uma atividade mais aquecida, desemprego mais baixo, renda mais alta. Então, assim, a gente, nesse cenário de hoje, né, com inflação lá em cima, juros lá em cima, o pessoal tende a pensar mais em comprar um... Para comprar um imóvel, né? A gente até vê já nos balanços, né? Desde o primeiro trimestre, a gente já vê algumas incorporadoras. Elas estão ainda lançando alguma coisa, né? A gente até vê um crescimento, mas quando a gente vai olhar a velocidade de venda, a gente vê que elas estão com mais dificuldade em vender esses lançamentos. Então, mostra como o consumidor está um pouco mais... Não está tão otimista com o cenário. Ele tende a esperar um pouquinho mais, né, para fazer uma aquisição de um imóvel. E aí elas acabam sofrendo e acaba demorando mais para lançar, né? Isso acho que mostra bem até como... Qual é o cenário que a gente está vivendo hoje. A economia de rua acho que faz bastante sentido nessas horas. Então, nós podemos ter apartamentos sem venda que quem paga o condomínio é a construtora, ou sei lá, quem paga, para poderem continuar existindo? Como é que funciona isso? É isso que acontece, se apartamento vender? É, vira estoque para a construtora, né? E estoque tem custo, não é o ideal, mas pode acontecer sim. Às vezes, e acho que isso até é legal para o investidor se atentar, né? A gente viu até um... Assim, 2020, 2021, a gente viu bastante IPO de incorporadora. E a gente estava vivendo um cenário ali de juros lá embaixo, a inflação estável, todo mundo lançando, comprando imóvel, o financiamento estava muito fácil, estava barato comprar um imóvel, e hoje não tanto assim. E aí, acho que o investidor, ele precisa se atentar justamente a isso, né? Ele olhar essas empresas, que ela tem um histórico mais resiliente, que ela sabe que, assim, no momento de ciclo positivo, ela vai lançar mais, ela vai vender mais, mas ela também vai conseguir ali enxergar o mercado e pisar no freio na hora que precisar, entendeu? Então, acho que o investidor precisa também sempre tomar um pouco de cuidado, principalmente essas empresas que entraram recentemente na Bolsa, né? Não tem um histórico tão grande de resultados, né? A gente não sabe como que é ela num momento tão difícil, né? A gente já viu isso no passado, crise de 14, 15 ali, algumas construtoras sofreram muito, chegaram a quase fechar as portas, então, assim, tem que tomar cuidado. Acho que nesses momentos é legal ir para uma empresa com um histórico mais longo, capital aberto, que a gente tenha um conhecimento ali que é uma empresa resiliente, sabe comprar terreno bem na hora certa, sabe pisar no freio do lançamento, consegue ter esse jogo de cintura entre os ciclos ali, porque é um setor cíclico, não tem jeito. Fabiano, aproveitando aí que você falou sobre 2014 e tudo mais, a gente está vivendo aí uma, eu queria mais saber a sua opinião pessoal com relação a isso, que a gente está já vivendo aí uma bolha imobiliária na China, que teve aí já um primeiro grande sinal aí com a Evergrande. Você acredita aí que o Brasil possa estar caminhando para essa mesma situação? Está vivendo já uma bolha imobiliária novamente ou ainda não? Não, acho que a gente já chegou a viver, né, numa bolha assim um pouco mais... Acho que até chegou a comprometer bastante algumas incorporadoras, mas hoje, assim, eu acredito que não. Hoje acho que a gente tem um... Até por ter passado por isso, por uma crise bem forte no setor imobiliário, no passado, as empresas... As empresas que sobreviveram ali, né, elas aprenderam, né, acho que elas conseguiram entender como que é os ciclos. Então, acho que, assim, acho que a gente não deve ver uma bolha tão grande. Primeiro que a gente tem ainda um déficit bem grande, não só do baixa renda, né, é um déficit habitacional bem grande no média renda também, né, a gente vê grandes capitais aí. Em São Paulo, a gente, toda hora, tem vários lançamentos e é um déficit que ainda existe, então eu acredito que não, né. E a gente, assim, hoje a gente já não vive num mercado tão fácil e tão barato para você comprar um imóvel, né, a gente estava com juros lá em cima, inflação lá em cima, então está mais difícil comprar, né. Talvez se a gente tivesse convivido com o cenário de juros lá embaixo e inflação estável por mais tempo, pode ser que a gente tivesse esse risco um pouquinho mais alto, mas acho que hoje a gente não tem um risco tão grande assim, não. E com relação a essas três empresas principais aí que eu falei, MRV e tudo mais, quais que podem ser aí as melhores opções a longo e a curto prazo? Então, assim, vou ser sincero, acho que curto prazo é muito difícil a gente falar, bolsa, ainda mais num setor cíclico como é incorporadora, então, assim, acho que o investidor quiser entrar em alguma alguma tese por causa de curto prazo, acho que, assim, não faz sentido nenhum. Agora, falando de longo prazo, aí sim, eu acho que, assim, entre essas três, a MRV, acho que é uma empresa, até pelo que eu falei antes, né, sobre ter um histórico, né, uma empresa com vários anos, ela tem uma atuação no Brasil inteiro, é uma gigante, né, a maior construtora do Brasil, pelo menos ali na Minha Casa Minha Vida, né, hoje chama Casa Verde Amarela, e é uma empresa que mudou no final das contas, né, ela dependia totalmente do Casa Verde Amarela e hoje já não, né, ela entendeu bem, eu acho, o mercado, ela foi pro média renda, né, a gente já tem alguns empreendimentos no média renda, tem o negócio da Lugo que é interessante, né, que ela constrói, aluga, aí ela vende pros fins e faz os novos projetos também, que é um negócio ainda incipiente dentro do resultado dela, mas que tem um potencial bem interessante, né, um mercado americano muito forte nesse setor, e inclusive ela tá no mercado lá nos Estados Unidos, né, ela atua nos Estados Unidos com esse negócio, ela faz esse negócio lá, e esse negócio lá dos Estados Unidos, inclusive, é bem relevante já pro balanço dela, com os resultados dela aqui no Brasil, então acho que é uma incorporadora que ela consegue ser muito, ela consegue diversificar bem a receita dela, né, ela ainda tá fazendo essa mudança, assim, de cor, né, de perfil, tem algumas coisas como a Lugo ainda pra escalar, por isso que eu acho que ela consegue ser até bem resiliente, né, em momentos mais difíceis, o Casa Verde e Amarelo ainda consegue segurar, os Estados Unidos também, e acho que ciclos positivos, ela tem o média renda, ela tem essa Lugo também, que acho que são negócios interessantes no ciclo positivo da imobiliária, então acho que a MRV é um case bem interessante, e ela caiu bastante, né, desde o meio do ano passado, com juros subindo, hoje acho que tá oito vezes lucros, acho que é uma tese pro longo prazo, bem interessante, acho que é um case que pode ser pro investidor que gosta do setor e que tá focado ali no longo prazo, pode ser bem interessante. A gente, inclusive, tem duas recomendações, duas carteiras aqui na Nord, de MRV. Uma dúvida, Lugo, Quintandar veio todo cheio de pompa, já demitiu uma cabeçada. Zap ameaçou botar a cabeça de fora, vou crescer, se uniu, demitiu cabeçada. O que que o Lugo vai ser diferenciado? Então, no final das contas, é um negócio diferente, né, a Lugo, ela vai lá, ela pega o empreendimento, ela constrói e ela vende pro fundo imobiliário, geralmente, os fundos imobiliários ainda são ali do Banco Inter, né, que é do, é o mesmo, é o mesmo dono, né, basicamente, ali, é a Usmanin. Então, ela consegue ter essa rentabilidade ali por um bom tempo, né, desses aluguéis, diferente do Quinto Andar, por exemplo, né, então, acho que que é esse que é o ponto diferente dela, né, ela consegue construir barato, né, porque eles já têm ali o know-how, eles sabem construir empreendimentos de forma barata e rápida, eles alugam isso, rentabilizam isso, vendem pros fundos, pegam esse dinheiro e vão fazer novos empreendimentos, então, eles conseguem gerar muito bem, acho que esse é o grande diferencial dela pra um Quinto Andar, por exemplo, né. Nos Estados Unidos é muito comum, né, eles fazem bastante isso lá no setor imobiliário, aqui no Brasil ainda tá começando, então, aí a MRV saiu na frente, né, em relação a isso, e pode ser que seja um mercado interessante aí no futuro. Perfeito. É isso aí. Fabiano... Eu tenho mais perguntas. Ó, dá tempo pra mais uma. Projeto Verde e Amarelo, Minha Casa Minha Vida, Quero Morar e Alguém Me Ajuda, qualquer nome que se dê, o que que é a cabeça de vocês se delula, não tô querendo falar de política como política, pelo amor de Deus, e sim o efeito na Constituição Civil. O que que pode, como pode andar esse projeto, se der Lula ou se der Bolsonaro? E quem pode se beneficiar ou ainda é muito cedo? É, eu acho que, assim, falando de baixa renda, a MRV com certeza, né, a maior, acho que nos dois cenários ela consegue se beneficiar. Ela sofreu muito, acho que a pandemia acabou prejudicando bastante, né, o governo teve que segurar um pouco os recursos ali e eles acabaram sofrendo um pouquinho mais em relação a isso, mas, assim, quando, acho que no Brasil, Lula, Bolsonaro, qualquer outro que fosse, que for vir a ser presidente, eu acho que não mudaria muita coisa, né, a gente tem essa, esse déficit bem grande habitacional, eu acho que, até, assim, o que eles pensariam em relação à política social, acho que seria bem difícil alguém fazer um corte relevante nisso, acho que seria uma coisa muito difícil de acontecer, então, assim, o risco sempre existe, mas eu não vejo como um fator tão relevante hoje, não. Fechou. É isso aí. Fabiano, muito obrigado pela participação aqui no BMC Market, valeu, obrigado pelos esclarecimentos, aí, volte mais vezes. Valeu, pode deixar, pessoal, brigadão, obrigado pelo convite e até mais. Até mais.